As comemorações do aniversário da TVU estão a todo vapor E para homenagear a emissora, a Secretaria de Educação, junto com a escola Paulo Minicuzzi Planejaram um trabalho fora do comum Vai ser feito um desfile, os crianças irão descer e no final vão ter algumas crianças representando os profissionais que trabalham na TVU Esse já é o segundo ano que Lohane desfila e a animação da menina é contagiante Estou super animada, é muito legal participar de coisas diferentes Representa no Brasil, no 7 de setembro, vai ser muito divertido A expectativa dos alunos é alta, a ansiedade também Espero que tenha muita gente, que as pessoas estejam animadas Eu, por exemplo, vou estar muito animada, todo ano eu participo Para mim é um privilégio estar representando vocês lá A missão aqui é bastante complicada, mas que será desempenhada com muita desenvoltura Afinal, representar figuras conhecidas na cidade não é brincadeira Quem que você vai estar representando da TVU lá? A Lisa O Luciano E não é que sobrou até para mim? Quem que você vai representar da TVU? A Laís E não é que sobrou até para mim?